Olá, beautiful people! Aqui é Thiago Leonardo, vou mostrar pra vocês como eu faço as minhas gravações de K-pop aqui na minha casa. Lembrando, pra quem não me conhece, pra quem não sabe o que eu sou, eu faço versões de músicas de outros idiomas para o português também. Fora isso, eu faço outras coisas aqui no YouTube também. Se você quer qualquer coisa, olha aí no meu canal e me conhece um pouco mais pra você ver o meu trabalho, ok? Beleza, vou mostrar pra vocês como é que eu gravo K-pop, eu faço as minhas versões. Lembrando que, obviamente, K-pop é geralmente a voz feminina, ou quando é a voz de homem, é aquela voz mais aguda, que não é próximo ao meu timbre, que é mais grave, eu sou baixo, e geralmente quem canta playback não, quem canta K-pop, os cantores de K-pop, eles são barítono ou tenor, no caso do homem, e as mulheres geralmente são soprano. Que são vozes mais agudas aí pra homem, e eu tenho uma voz bem grave. Então, às vezes, eu tenho que adaptar, eu faço um esforço danado pra poder fazer meio tom do que eles estão fazendo, porque eu gosto mesmo do estilo, eu gosto de pop, e o K-pop é uma coisa que já me dominou, já me pegou, ok? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço tudo isso na Adobe Audition, gravando parte da música do grupo Girls' Generation, a música Dee, a minha versão em inglês, em português, desculpa, de Dee, chamada de Seu Sim, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu faço, eu pego o playback e puxo aqui, né, pro programa, e coloco ele no local que eu desejo. Geralmente, eu coloco aqui na track 1 mesmo, né, na faixa 1. Então, eu começo fazendo a primeira voz, né? Eu não gravo tudo direto, eu gravo frase a frase, ou estrofe a estrofe, porque não dá, né? Geralmente, as músicas são muito rápidas, e o certo é mesmo fazer isso, gravar frase a frase, ou estrofe a estrofe. Primeiramente, eu vou tirar aqui os cabos, só eu vou ouvir o instrumental, depois vocês vão ouvir, ok? Então, tenham paciência aí comigo. Deixa eu achar, cadê aqui, ó, o meu fone de ouvido, estou pegando, estou pegando, vou colocá-lo na cabeça, coloquei, ok? Vocês vão ver todo o final do processo no final do vídeo, tá? Então, eu abro um canal, apertando o R aqui de Record, ajusto aqui o volume, e começa a gravação. Geralmente, eu fico sempre com a letra do lado, para eu não me perder. Vamos lá, gravando. Quando eu te vejo, chego a imaginar que num dia desses você vai me falar Nos meus sonhos, toda noite você está Sonho que um dia você vai me falar Coração acelerado Totalmente apaixonado Mas é muita minha timidez Nunca chego perto de você Eu quero falar Eu escrevo uma carta e penso Eu ensaio uma frase e penso Imagina a sua resposta e digo Eu quero tanto o seu sim Quero tanto o seu sim, sim, sim Ok, como vocês viram aí É a voz, primeira voz, né? Vamos ver outras Perceba que eu deixei um espaço aqui Justamente para cantar essas outras vozes Eu cantei praticamente Foi de estrofe a estrofe Aqui tem um espacinho para eu continuar fazendo a gravação É assim que a gente faz Ok? Então vamos novamente para a segunda voz Novamente não, né? Para a segunda voz Para isso eu vou deixar primeiro no mudo Eu clico aqui no M De mute Opa, opa, opa Não, foi Ficou cinza porque está no mudo Ou seja, eu vou ver só o instrumental Vamos lá Sim, 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 sim Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sem querer eu demonstro E volto a piscar Timidez De você falar o que dizer Não, 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 não Sim, 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 sim O seu sim O seu sim, sim, sim Segunda voz, percebam que eu dei uma erradinha aqui na letra Deve uma parte aqui que eu cantei errado Vamos voltar aqui Essa parte aqui, o que dizer, eu fiz errado Então eu clico duas vezes em cima do áudio Seleciono o que eu fiz errado Vem em effects e clico em silence E ela some E eu vou obviamente refazer essa parte que eu gravei errado Então continuando Vou fazer mais uma outra voz Porque como vocês viram está tudo picado ali Coloco essa voz no mudo, no mute E vou continuar a gravação, ok? Sim, 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 sim Baby, baby, baby 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 Sem querer eu demonstro E volto a piscar Timidez De você Falar Como dizer Não, 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 não Oh, 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 oh Sim, 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 sim O seu sim O seu sim, sim, sim É, como vocês podem ver É bem puxado pra mim Porque é uma música que exige um tom mais agudo E eu tenho um tom grave Como vocês podem ver, eu falando e cantando É bem diferente Então vamos lá, coloco o mute E se não me engano, acho que vai ser A última voz, né Uma, duas, três, eu tenho três Agora eu vou pra quarta Mas calma que daqui a pouquinho Vocês vão ver tudo, ok Vocês vão ver como é que ficou Vocês vão ouvir como ficou Deixa no mute, afasta essa parte E vou passar pra próxima Pra fazer mais uma linha da música Opa Só um desculpa aí Deu um problema técnico aqui Vamos continuar Esse ponto Isso é coisa do amor Isso é coisa do amor Sem querer não resisto e volto a piscar Mas é muita minha timidez Nunca chego perto de você Eu quero falar, mas não sei como dizer Ok Novamente vai fazer essa mesma parte Agora uma segunda voz Uma voz de suporte, tá Deixo no mudo E vou novamente gravar Isso é coisa do amor Isso é coisa do amor Volta a piscar Eu escrevo uma carta e penso Eu ensaio uma frase e penso Imagino a sua resposta e digo Eu quero tanto seu sim Quero tanto seu sim, sim, sim Difícil Acho que deu pra gravar aqui A primeira parte da música, né Como vocês podem ver Eu fiz aqui Tirando tudo do mute Foram uma, duas, três, quatro, cinco Foram necessários cinco gravações de áudio Em faixas de áudio Pra eu fazer a primeira estrofe da música Junto com o refrão, ok Aqui eu tô puxando Como vocês podem ver aqui O começo e o final das faixas de áudio Pra não sair Ou quando eu dou essa batida no teclado, né PAP Que é o stop aqui Pra não sair esse barulhinho Nas minhas gravações E tudo ficar, né Assim, bonitinho, coeso E aí vai Então, beleza Agora nós vamos ouvir e separar as vozes, né Fazer umas edições necessárias Vou deixar vocês ouvirem o início do playback aqui Pra vocês descobrirem qual que é a música Quem não conhece K-pop, né Vai ser um choque Mas pra quem já conhece, já sabe qual é a música, tá Entendeu aqui no meu cabelo o fone Ok, vamos lá Vamos ouvir só o playback Pra isso, a gente vem aqui e clica no S Que é de solo Ou seja, então só essa faixa vai ficar audível As outras ficam no mudo Vamos ouvir Essa é a música G do grupo Girls' Generation Ok, então beleza Então beleza Vamos ouvir todas as faixas juntas Vamos tirar aqui do S Do solo Vamos ouvir tudo junto Pra ver como é que tá o volume Pra depois a gente sair editando uma por uma Tá Vamos lá Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, 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 sim Baby, baby, baby Toda noite você está sonhando que um dia você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, 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 sim Baby, baby, baby Essa é a coisa do amor Coração acelerado Essa é a coisa do amor Totalmente apaixonado Sem querer eu demonstro Sem querer não resisto e E volto a piscar Mas é muita minha timidez Nunca chego perto de você Eu quero falar Mas sei como dizer Eu escrevo uma carta E penso Não, 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 não Eu ensaio uma frase E penso Oh, 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 oh Imagina a sua resposta E digo Sim, 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 sim Eu quero tanto o seu sim Quero tanto o seu sim, sim, sim Difícil, né, gente? Desculpa aí pelo barulho aqui É porque caiu os meus DVDs Minha pilha de DVDs Então vamos lá Primeira coisa Vamos trabalhar aqui Com a primeira voz Que ela é a voz guia O carro-chefe, né Ela não parece que está Com tanto problema assim, não Melhor, vamos trabalhar aqui Com os dois playbacks Ou seja Os backing vocals dessa voz, né Que são essas duas vozes aqui Que está na track 3 E na track 4 Vamos clicar em uma delas Eu vou vir até que effects Vou vir em delay effects Vou vir na opção delay E vou escolher a opção Special left Ou seja Essa voz vai ficar mais para o lado esquerdo Ok? Ela vai ser reproduzida nos fones Mais para o lado esquerdo Beleza? Vou para outra faixa de áudio Clique duas vezes em cima dela Vem em effects Faço o mesmo processo Delay effects Delay Só que aqui ao invés de escolher Special left Que é para a esquerda Eu vou escolher para a direita Para as duas vozes ficarem divididas, né Na questão do estéreo aí Então special right Dois Dão um ok Assim essa voz vai ficar mais para o lado direito Desculpe Vou reproduzir as duas Para vocês verem como elas ficaram No uníssono bem legal Sim, 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 sim Baby, baby, baby 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 Sim, sim, sim Ok? Vamos lá Eu acho que teve uma pequena confusão aqui Na hora que entrou essas três vozes Essas três aqui Vamos dar uma ouvida E ver o que aconteceu Sim, sim, sim Baby, baby Esse é o cor de dor Coração acelerado Esse é o cor de dor É totalmente apaixonado Seguro eu demonstro Seguro eu não resisto E volto a piscar É, aqui nós tivemos um problema Ficou muito forte Essas duas aqui na verdade, né Vamos tirá-las Selecionar o que a gente deseja E vir em silence Seleciona Clica em silence Elas vão sumir Vamos reproduzir Quero eu demonstro Sei que não resisto E volto a piscar Mas é muita minha timidez Nunca chego perto de você Eu quero falar Mas não sei como dizer Quero eu demonstro Sei que não resisto E volto a piscar Mas é muita minha timidez Nunca chego perto de você Eu quero falar Mas não sei como dizer Ok, essa parte aqui Vocês viram Começou um pouquinho alta, né Vamos diminuir O volume dela Vamos em effects Selecionando o que nós queremos Vamos em effects Amplified fade E vamos tirar aqui Menos Menos 3.38 Que ela vai ficar um pouco mais baixa Pra que na hora que ela encontra Que a outra voz Não Chegue rasgando Tudo Vamos lá Ainda assim tá Ou melhor Vamos tentar Silenciar ela Selecionamos Vamos em silence E vamos ver como é que fica a reprodução Ficou melhor Então vocês percebam Que gravar K-pop É muito de ouvir E vendo se a harmonia tá legal Se tá soando Aceitável, né Aceitável A medida do seu limite No meu caso A medida do meu limite Porque são vozes femininas Vamos lá Vocês perceberam que essa voz aqui Teve um confronto com essa aqui Que ficou meio alta Então vamos clicar em cima dessa voz Selecioná-la E vamos em amplitude Amplified fade Pra gente diminuir o volume Vamos tirar menos 5.41 Aqui eu tô Diminuindo o volume Vamos deixar essa no mudo Pra ver como é que fica A de baixo Que soou meio estranho É melhor então Essa aqui não entra mesmo Seleciono ela Coloco no silence Ok Vamos ouvir agora o refrão Como dizer Eu escrevo uma carta E penso Não, 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 não Eu ensaio uma frase E penso Oh, 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 oh Imagina a sua resposta E digo Sim, 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 sim Eu quero tanto O seu sim Quero tanto O seu sim, sim, sim Aqui nós temos Um pequeno problema Quando entrou as três vozes aqui É Teve um desencontro Vamos tentar tirar essa Venho no final da faixa de áudio E arrasto Pra que ela não Né Não reproduza nada Vamos lá Também essa parece que Não ajudou Agora ficou menos Pior Então beleza Acho que já deu Pra terminar aqui a gravação Percebam que A gente teve aqui Uma divisão De vozes Né Toda ela Através de De frases Eu cantei frase E a frase Pra que eu conseguisse Construir uma harmonia geral De uma música de K-pop Porque geralmente K-pop é um pouco mais rápido E não te dá muito tempo Pra respirar Né Tanto é que muitas Dos grupos Eles fazem playback Ao vivo Porque eles não contam De reproduzir aquilo Que foi feito No CD Né Então vamos Unir todas essas vozes Vamos lá Vou clicar em cada uma delas E eu vou unir todas Em uma só Tá Vou vir na opção Mixdown Select Waves E todas as faixas Vão ser Transformadas Em uma só Ok Aqui está Todas aquelas vozes Estão aqui Selecionei tudo E agora Primeiramente Vou colocar Um echo de estúdio Eu venho em effects Delay effects Estúdio reverb E escolho Geralmente Eu escolho Vocal reverb medium Pra deixar um echo de estúdio Ok Deixa eu voltar aqui Colocar sem o echo E com o echo Pra vocês verem a diferença Quando eu te vejo Chego a imaginar Que num dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Agora com o echo Voltando com o efeito Quando eu te vejo Chego a imaginar Que num dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Isso Eu geralmente Esse efeito Coloco Vou aumentar um pouquinho O volume Da faixa toda de áudio Então seleciono tudo Vou vir em effects Amplitude Amplified Efeito E aqui eu vou colocar Mais 3.38 Ou seja Vou aumentar o volume Ok Dou um ok Percebam que a faixa de áudio Ficou maior Em relação ao que ela estava antes Mas com o mesmo efeito Do estúdio Quando eu te vejo Chego a imaginar Tá O que eu costumo fazer É colocar um efeito Para fazer a correção Da afinação Geralmente tem Em todos os Adobe Audition Vocês vão encontrar aí Aqui em effects A opção Time Pitch E vocês vão vir Em Time Pitch Correction Que é Correção de afinação Vocês dão um ok É feita automaticamente A correção Esse efeito Ele não deixa 100% Afinado Mas já ajuda Um pouquinho E é bem suave Não dá nem Para perceber Que foi utilizado No vídeo anterior Eu tinha mostrado Um efeito Que eu acho Que deixa A voz mais clara Eu vou Aplicar esse efeito Agora Para vocês Vou Selecionar tudo Que eu desejo Vou vir em effects Filters E vou vir em Specify Scientific Filters Ok E vou escolher A primeira opção Aqui Que é 60Hz Room Notch Filter Então ok Opa Deixa eu voltar lá E dou um play Quando eu te vejo Chego a imaginar Que um dia desses Você vai me falar Sim 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 Baby 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 Sim 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 Baby 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 Todos os sonhos Toda noite Você está Sonho que um dia Você vai me falar Sim 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 Baby 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 Sim 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 Baby 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 Viu a diferença? É Essa Essa união De todas as vozes Ela foi criada Aqui no Adobe Audition Com um novo nome Que é Mixed Down Ok Que é a seleção De todas aquelas Outras faixas Que a gente tinha Pegado Então eu vou voltar Para a Multitrack View Aqui na segunda aba Todas as vozes Aqui eu vou apagá-las Mas antes de apagá-las Eu vou colocar o cursor Que é essa linha amarela Aqui ó Exatamente no comecinho Das faixas Então agora eu posso Clicar na tecla Delete No teclado Vou assumir todas E eu vou puxar A faixa Mixed Down Que é a união De todas as faixas Coloco ela aqui ó Exatamente no começo Do ladinho Da linha amarela Ok? E assim todas as faixas De áudio Vão estar unidas Em uma só Geralmente o Adobe Audition Ou no caso O PC Tem um pouco de atraso O que eu costumo fazer Eu escuto a música E vou arredando a faixa Até o tempo Que eu acho mais correto Tá? É o que eu vou fazer agora Pra vocês aqui Aumentei o zoom aqui Vamos ouvir E vamos puxando a faixa Quando eu te vejo Chego a imaginar Que num dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Todas as mãos Toda noite Você está Sonho que um dia Você vai me falar Sim, sim, sim Baby, baby Eu acho que agora Está mais ou menos Um tempo mais Correto E o que eu costumo fazer agora Depois que eu acho Fiz a união das vozes Coloquei o efeito Geralmente eu utilizo o Auto Tune Pra poder ficar uma coisa assim Mais pop Tá bom? Então eu clico duas vezes Na faixa de áudio E eu vou escolher um dos efeitos Do Auto Tune Que já está trabalhando Junto com o meu Adobe Audition 1.5 Para poder fazer a correção Da faixa inteira Tá? Então eu seleciono tudo Que eu desejo Vem em efeitos E aqui o Auto Tune Já está aqui Na pasta VTS Eu venho aqui Auto Tune Evo VTS E aqui é o pulo do gato Eu tenho que escolher Qual o tom Mais apropriado Pra minha voz Nessa música Ok? Pra ficar um pouco Mais afinado Ou mais pop Eu tiro da opção Low Mail Que seria pra voz Mais grave E vou colocar na opção Soprano Tá? Que é a voz mais aguda Tiro Clique na opção Set All Ok? Pra semear Aquelas cores Laranjas Que estavam aqui Aqui em Retune Speed Eu deixo geralmente Em 13 E os parâmetros Todos esses Como vocês estão vendo aqui E vou dando um preview Pra ver se a voz Ficou mais afinada Com o efeito Do Auto Tune Ou não Eu vou trocando Aqui Que seria os tons De A Até G Qual que vai ser O que mais se adapta Ou que deixa mais afinada a voz Tá? Clique em preview E vou ouvindo Quando eu te vejo Chego a imaginar Que um dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Dos meus sonhos Toda noite Você está Sonho que um dia Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Essa coisa é do O coração acertado Eu acho que Esse aqui Foi o que chegou Um pouco mais próximo Falei 13 Coloquei 15, né? Vamos testar Pra ver se Essa correção Do Auto Tune Vai casar com O Instrumental Do Um Ok Percebam que A faixa Teve uma mudança Vamos ouvir Então A faixa de áudio Junto com O Instrumental Beleza Eu acho que Ficou harmonioso, né? Não ficou realmente Super afinado Super perfeito Porque eu também Não canto bem, né? Tudo bem Mas percebam Que a voz Está mais alta Do que O Instrumental Porque aqui No Instrumental Eu tirei Menos 5 De volume Então Vou colocar No volume correto Clico aqui Com o botão direito Na barrinha Até E vou levando A barrinha Até chegar no zero Porque aqui Vai estar no tom No volume Normal da música Sem tirar E nem colocar nada Vamos ouvir Apertando espaço No teclado Quando eu te vejo Chego a imaginar Que um dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, 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 baby Sim, 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 sim Baby, 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 baby Todos os dias Toda noite você está Assumindo que um dia Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, 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 baby Sim, 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 sim Baby, 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 baby Vocês viram ali Teve um probleminha De afinação Que o programa Estava tão desafinado Que ele fez Tipo um vai e vem Com a voz Isso pode ocorrer Com alto tune Você clica duas vezes Volta o efeito Aqui na setinha De refazer Ok Volta novamente Na auto tune Vem em BTS Auto tune E o que eu geralmente faço Porque geralmente Está muito desafinado O programa faz milagres Né, gente Eu venho Coloco no zero Agora eu vou fazer isso Porque eu estou sem muito tempo Para poder ficar Encontrando O tom correto Tá Vem aqui Clico em Bypass all Porque vai ter o efeito Do auto tune Mas vai ser um efeito Mais É Mas Ai como eu posso dizer Quase imperceptível Tá Vai ficar mais próximo Do natural Como foi cantado Vai mexer na afinação Só que não vai aparecer Tanto Vamos ouvir Música Quando eu te vejo Chego a imaginar Que um dia desses Você vai me falar Sim, 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 sim Baby, baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Todos os dias Toda noite Você está Só que um dia Você vai me falar Sim, sim, sim Baby, baby Sim, sim, sim Baby, baby, baby Mas é muita minha timidez Nunca soube Canto de você Eu quero falar Mas sei como dizer Eu escrevo Uma capa e penso Não, 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 não Eu ensaio Uma frase E penso Oh, 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 oh Imagina E assim A gente faz A gente não No caso Eu faço as minhas gravações De K-pop Utilizando o Adobe Audition Dá um pouquinho de trabalho Porque você vai gravar Frase a frase, né Mas o resultado Costuma ficar interessante Costuma ficar legal E é uma coisa Que desestressa Depois de um dia Difícil Você sentar e fazer a música Eu particularmente gosto muito Eu gosto muito de K-pop também Então se vocês quiserem ver Essa versão completa É só procurar aí no YouTube Tiago Leonardo Versões Você coloca Girls Generation G E você vai lá Ter a opção Do vídeo completo Que é uma gravação Mais antiga minha Dessa música E vocês vão ver A versão completa E como é que ficou A edição E tal Se ficou legal aí Para você O que vocês acharam Pode deixar um comentário Beleza, pessoal? Se inscrevam Um beijo Até o próximo vídeo Boas gravações Para vocês E ripa na chulipa Fuiê